Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar, pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que já ouvi falar, pó que nasce torto nunca vai se endereitar